Meus irmãos, vamos ler Romanos 14, 21, porque talvez nós estejamos errando, causando tropeço à fé de algum irmão, fazendo algum se esfriar na fé ou até desviar-se. Paulo não tinha problema algum, mas ele diz em Romanos 14, 21, 21, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize ou se enfraqueça. Então, se isso é bom, eu vou fazer isso. Eu não quero ver ninguém me vendo beber vinho, mas quando eu souber, eu não bebo não. Eu não bebo só de Deus, cortei tudo que é algo, o algo entorpece. E a carne, uma vez ou outra eu como, mas eu não sou aquele onça que eu já fui quando era jovem, não. Porque para mim tinha que ter carne, todo dia eu queria, porque queria. Ah, porque todo dia que eu tenho que ter para mim é o Espírito de Deus. Aí eu quero, quero e sou uma bênção nisso aí. Veja essa pessoa abençoada e depois eu volto para fazer oração com você. Eu levei oito tomas com essas pernas e esse joelho esquerdo não dobrava. O senhor fez a oração, eu estava ali, aí de repente eu senti algo na perna e agora eu estou dobrando. Eu não fazia isso. Fazia? Não fazia. Quanto tempo? Ih, tem mais de sete anos. Como é que você estava andando? Estava andando assim, devagarzinho. Agora anda normal. Vamos fazer oração agora, querido pai? Como Paulo também, se comer carne vai entristecer o irmão, não vou comer mais. Beber vinho eu já decidi há muito tempo. Nenhuma bebida alcoólica, eu quero que passe pela minha boca. Aliás, Deus, eu quero que a minha boca seja consagrada a ti. Para que eu possa dar a palavra como ela é, palavra de um Deus que perdoa, que transforma e que cura. Eu vou abençoar essa pessoa agora. Todo mal da sua vida saia em nome de Jesus. Bom dia. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. E se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho.